Oscar usa foto de produtora viva em clipe de homenagem a mortos. Imagem da figurinista Jeanette Patterson foi trocada pela da conterrânea Jean Chapman. Rio, se não bastasse o constrangimento causado pela troca de envelopes no momento do anúncio do vencedor do Oscar de melhor filme, a cerimônia ainda foi palco de uma outra gafe. Durante o clipe em memória, que relembra representantes da indústria cinematográfica mortos no último ano, a figurinista Jeanette Patterson teve sua foto trocada pela da produtora Jean Chapman, que está viva. A australiana Jeanette morreu em outubro passado. Ela foi indicada a 4 Oscars ao longo de sua carreira, pelos trabalhos em O Piano 1993, Retratos de uma Mulher 1996, Oscar e Lucinda 1997, e O Brilho de uma Paixão 2009. Jean Chapman, por sua vez, é conterrânea de Jeanette, e trabalhou com ela em O Piano e o Brilho de uma Paixão. Aos 67 anos, ela segue na ativa, tendo trabalhado recentemente como produtora do filme australiano Tidhalter 2015. Eu fiquei devastada com o uso da minha imagem no lugar de minha grande amiga e colaboradora Jeanette Patterson. Eu já tinha acionado sua agência para verificar qualquer imagem que pudesse ser usada e eles me disseram que a academia respondeu que estava tudo certo, explicou Jean a Variety. Jeanette foi uma mulher muito bonita e indicada a 4 Oscars, então é muito decepcionante ver um erro desses. Eu estou viva, bem isso ou uma produtora ativa. O ator Bill Pashtun, morto neste sábado, aos 61 anos, acabou ficando de fora do clipe feito pela academia, mas foi lembrado por Jennifer Aniston em seu discurso de apresentação da cerimônia, que teve Sarah Bareilles cantando Boticídios No, de Johnny Mitchell. Obrigado.